As casas são feitas sobre fundações do tipo radier. Nessa obra, eles são estruturados com telas metálicas e tem 10 cm de espessura. Antes da montagem, os resíduos de concreto são removidos dos painéis para a aplicação do desmoldante. Os painéis internos das paredes são montados e as treliças são fixadas nas formas. Os painéis internos das paredes são feitas nas formas.